Ué, pastor Ramon, estou fazendo esse pequeno vídeo, as crianças estão muito a saudade do senhor e a família. . Tá, não pé aperto amanhã, pastor. Não parece que eu não era demais. Eu até vou precisar de pastor A pé A pé Pastor Ramon, esse menino falou para o seu irmão Para o senhor viajar bem, que Deus te abençoe Para o avião não cair no rio, no oceano, no meio do mar Para Deus te salvar, te proteger Ele falou que todos, todos te amam E ele também te ama Está agradecendo ao senhor Para o senhor viajar com proteção de Deus O armitê é o meu irmão pastor O que vai ser pastor A pé A pé A pé A pé O nosso país se tornou o país na cidade. O nosso país se tornou na vida. Nós nos tornamos com o território. Nós nos tornamos com os portugueses. Nós nos tornamos com o país que nos tornamos com os portugueses. Nós nos tornamos com a população. pastor, está mandando um forte abraço para o senhor, o senhor capacitou ensinou as crianças indígenas, capacitou muito bem as crianças aqui na palavra de Deus e aquele hino sobre sapo cururu não vai esquecer desse hino as crianças vão continuar louvando e mandando um abraço para o senhor e o senhor vai continuar louvando e intercedendo, orando por nós para que as crianças venham que está aqui na igreja que o senhor venha continuar orando e ela falou também a professora Meire disse que quando o senhor conseguir alguma doação do português que o senhor venha lembrar essa aí, que ela finaliza o desejo, pastor, muito obrigado em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos, desde já quero agradecer todos os nossos amigos que estão conosco, nossos irmãos parceiros da nossa igreja em nome de Jesus Cristo amém